Aqui é o interior da pirâmide. Cor do sol, quinta-feira, quinta-feira 25 de março de 2020. Quinta-feira 21, estou aqui sem ter medo das letras, o sol está subindo a pirâmide. Cor do sol. Quinta-feira 21, estou aqui sem ter medo das letras. Se lembrar algum sonho bom e fazer tudo transcender, tristeza vai sorrir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrir e não chorar.